Fala aí meus amigos, tudo beleza? Vou fazer um vídeo rapidinho aqui só para mostrar uma experiência minha que eu montei uma... um handmade né? Eu fiz o circuito do Orange Tiny Terra esse circuito está disponível à vontade na internet não tem muito segredo só que eu fiz ele com uma modificação eu fiz ele com 4L e 84 de saída eu fiz com 30 watts daí eu copiei o circuito de power do Vox AC30 também disponível na internet só juntar uma coisa com a outra aproveitar já para agradecer aqui ao Roberto Lehm da TRL Transformadores fez transformadores maravilhosos até na cor Orange eu vou fazer o gabinete dele ainda ele está só no chassis aqui eu terminei esses dias e agradecer ao pessoal da comunidade também do Face, da amplificadores avulados que me ajudaram com algumas coisas aí que estavam dando uns bugs aí os caras falaram não, é isso, é isso e aquilo então me ajudaram bastante enfim vamos ver como é que está soando esse cara para a guitarra, a Gibson Studio plugada direto nele falantes em mim nesse private jack aqui na 2 e 12 e o microfone com o Sennheiser E609 como eu não pedi um canal só eu não consigo mudar, né obviamente então eu vou mexendo nos botões aqui para a gente sacar dos drives maravilha? vamos lá estou com ele no clean vamos lá Se inscreva no canal Eu fiz também uma chavinha para cortar o excesso de agudo dele Que de vez em quando eu jogo na minha Cate com V30 Aí vem o agudo espalhar fatoso e ele resolve bem Então aqui está Apesar que ele tem o controle de tono Mas essa chavinha é um pouco mais efetiva Eu coloquei ela cortando umas frequências mais... Mais altas, cortando mais frequências na verdade Aí eu mudo a atuação do tone também Eu vou voltar para o contato e vou atuar o tone Aí eu mudo a chave e atuo o tone de novo Eu vou voltar para o contato e vou atuar o tone de novo Agora o que eu vou fazer? Vou abrir o ganho dele, tirar um pouquinho do volume Vou colocar o ganho na metade para ele sentir o crunch O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? No circuito de nota 100 o controle de tono Ele não é uma coisa tão absurda Ele dá um corte bem sutil Pelo que eu tive dando uma olhada Aí eu pus essa chavinha para ficar mais efetivo E agora vamos pôr mais ganho Vou colocar o ganho aqui Se tivesse o número seria no 7 mais ou menos Isso aqui seria o mais perto do que seria o falante Sem o controle de tono, sem nada Ele puro Aí se eu tirar no 9, no botão Ele fica assim Por isso que eu pus a chave para ele ficar mais macio Eu vou tocar aqui Aqui agora Enfim, esse é o meu segundo projeto de amplificador, que é o Tainterra. O primeiro é um 5F1 que está guardadinho aqui, tem outra função para ele, mas esse ficou bem parrudo mesmo, ficou uma massa sonora bacana. Enfim, é mais ou menos isso. Um abraço e até a próxima.